Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar então, né, falando da loja de itens, porque ontem à noite finalmente foi lançado as skins dos Capangas Sombra e Espectro. Manos, eu tava muito ansioso pro lançamento dessas skins, porque elas foram vazadas há muito tempo e eu comentei, né, que quando os Capangas voltaram no mapa, poderia ser um aviso, né, que as skins iam ser lançadas. E, de fato, né, agora finalmente elas chegaram na loja. Cada skin custa apenas 800 E-Bucks, mas você também pode, né, comprar o pacote dos Capangas, que eu inclusive, né, já comprei, que custa apenas 1.200 E-Bucks, né, você consegue ali as duas skins. Lembrando que, se você comprar somente um Capang e não comprar o outro, você tá fazendo uma coisa errada, porque os dois são amigos. Se você comprar um, tem que comprar o outro, tá? Brincadeiras à parte, mano, eu finalmente, né, consegui comprar as skins deles na conta, porque eu, sinceramente, tava esperando muito tempo isso acontecer. E olhem só, aproveitando aqui o assunto de item, eu já quero falar também de uma picareta que foi desabilitada por conta de um bug, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter. Desabilitamos temporariamente a picareta abdutor orbital das listas de partidas competitivas. Avisaremos vocês quando ela for reabilitada. No caso, essa picareta, né, que estão mostrando aí na tela. Aí você pergunta, e por que ela foi removida? Porque, de acordo, então, com o pessoal, era possível você captar passos nas proximidades com essa picareta, tá ligado? Ou seja, ela tava, né, de certa forma, apelona, por isso ela foi removida de partidas competitivas. Se você tem ela na conta, você não consegue, né, jogar no momento, modo arena, campeonato e tudo mais. Mas é claro, né, como se trata de um bug de cosmético, possivelmente vai ser corrigido muito em breve, tá? E, manos, uma parada que eu acho legal compartilhar com vocês é o trailer que aparece na Samsung Store. Bom, tipo assim, né, o trailer do Fortnite, acho que todo mundo já viu, né, o trailer da temporada, que é exibido tanto, né, quando você entra no jogo, né, como também em todas as redes sociais da Epic Games, quando é lançada uma nova temporada. Tem o trailer do passe, o trailer da história, mas o trailer que é exibido na Samsung Store é diferente desses trailers que a gente já assistiu. E eu, por exemplo, não sabia da existência desse trailer diferente aí do mobile, tá ligado? E eu só encontrei isso, né, porque eu vi num post publicado no Reddit, então eu acho bem interessante mostrar pra vocês também, porque eu tenho certeza que muitas pessoas também não sabiam desse trailer. Conferem só. E aí E aí E aí E aí Sendo bem sincero, eu curti bastante até esse trailer, ele é muito diferente do trailer original da história, vou dizer assim, também o trailer do passe, é um trailer completamente diferente, especial para o mobile, como eu disse, só é exibido lá na Samsung Store, então eu achei interessante mostrar para vocês um trailer, digamos que escondido, um trailer secreto, que eu tenho certeza que muitos nem sabiam da existência. E, mano, outro assunto que eu separei aqui é um novo personagem da DC que vai ser lançado no game, no caso, o Sanguinário, que faz parte do Esquadrão Suicida, porque recentemente foi postado nas redes sociais esse vídeo que estou mostrando aí para vocês, divulgando então o novo personagem da DC que vai chegar no Fortnite. Bom, não foi divulgado o preço da skin, mas levando em conta a aparência dela, eu acredito que vai ser em torno de 1500 E-Bucks. Dá para ver no vídeo também que aparece a mochila, a picareta do conjunto, então se você curtiu a skin, fique ligado pelo jeito, ela vai ser lançada muito em breve, e se você é muito fã da DC, com certeza você deve ter ficado feliz com essa notícia que outro personagem da DC está chegando no Fortnite. E olhem só, aproveitando aqui ainda esse assunto, nesse vídeo dá para ver, mano, numa cena, um novo estilo pelo jeito da Arlequina Renascida. Olhem só, como dá para ver na tela, do lado esquerdo é a versão original da Arlequina Renascida que tem no jogo, dá para ver que o cabelo dela é de uma parte rosa e outra parte azul, né? Só que nesse vídeo ali que eu mostrei para vocês, mostra que o cabelo dela está de uma parte preto e outra parte vermelho, ou seja, diferente da versão que tem no jogo. Então, provavelmente, né, isso é uma dica da Epic Games, eles adoram, né, colocar easter egg em vídeos, trailers e tudo mais, de um novo estilo para essa esquina que vai chegar também pelo jeito muito em breve, tá? Então, se você tem a skin da Arlequina Renascida, é a Arlequina Renascida, tá? E não a skin da Arlequina lançada há um bom tempo atrás, a original no caso, fique ligado que pelo jeito esse novo estilo do cabelo dela vai ser lançado, e eu sinceramente gostei bastante, eu até achei, né, que ficou mais bonita a versão ali preto e vermelho do que a versão azul e rosa. Enfim, né, comenta se você também curtiu esse novo estilo, que pelo jeito vai chegar no jogo ou não. E, gurizar, outro assunto importante que eu separei aqui é sobre o FNCS, e também as recompensas gratuitas que você consegue, né, assistindo aí o campeonato oficial dessa temporada, que já vai começar nesse domingo, dia 1º de agosto, tá? Olhem só essa matéria que a Epic Games colocou no site deles, falando todos os detalhes, inclusive a programação, que eu acho bem importante comentar aqui no vídeo, tá? Olhem só, as três primeiras classificatórias terão cobertura ao vivo aos domingos para as regiões de Trevidor, América do Norte e Leste, né, Europa, América do Norte e Oeste e Brasil, nos dias 1, 15 e 22 de agosto. A cobertura continua com as semifinais do FNCS no dia 28, e com a rodada de repescagem ampliada no dia 29 de agosto. A transmissão do FNCS terminará, né, com as finais em 4 e 5 de setembro, quando coroaremos os campeões, né, dessa temporada do FNCS ao vivo. Assim como nas temporadas passadas, planejamos transmitir as finais na Festa Royale no dia 5 de setembro. Então olhem só, ali, né, mostra no quadro, então, as transmissões, tá ligado? Aqui na região do Brasil, né, em português, início da apresentação, né, 13h50 da tarde no horário de Brasília, cobertura ao vivo, né, começa às 4h15 e fim da transmissão aproximadamente às 7h30 da noite. Onde assistir, você pode acompanhar a transmissão no canal oficial do Fortnite lá no Twitch, e também, né, nos canais ali, aí, do pessoal, né, que é associado a Epic Games, que tem os drops, tá ligado? E aqui, então, né, que o interesse é a galera, né, que são, no caso, as recompensas gratuitas. Olhem só, acompanha a transmissão oficial no canal do Fortnite na Twitch, ou em um dos canais com suporte oficial durante a competição, né, para ganhar os Twitch Drops dessa temporada. A cada semana, você poderá ganhar um item cosmético diferente. Então, ali, né, como dá para ver, vai ter o estilo da cor verde, né, da mochila, que já é símbolo do FNCS, um emote com um spray e uma tela de carregamento, tá? Ou seja, nesse domingo, já dia 1º de agosto, se você acompanhar, né, então, lá na Twitch, no canal oficial do Fortnite, ou nos canais, né, que tem Twitch Drops, você consegue, então, a primeira recompensa. Não sei qual vai ser, mas vai ser uma dessas quatro, beleza? Lembrando que, né, para você conseguir as recompensas, claro, você tem que vincular, né, sua conta da Twitch com sua conta da Epic Games. Mesmo assim, né, fica o aviso, se você está afim de ganhar as recompensas gratuitas do FNCS, a primeira recompensa vai ser liberada já nesse domingo, tá? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você também curtiu bastante, né, o lançamento das skins dos capangas, porque eu, sinceramente, gostei muito disso. Já estava na hora, né, finalmente os capangas chegaram na loja, né, para a gente poder comprar. E, claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado no trailer, né, que é exibido aí na Samsung Store, né, do Fortnite dessa temporada. Acho que muitos nem devem saber, né, desse trailer. Eu também não sabia se eu não tivesse visto aquele post no Reddit, por isso, achei uma parada bem interessante, né, para compartilhar aqui com vocês. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!